Olá a todos, meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal. Hoje eu gostava de vos falar de processos de aquisição de nacionalidade portuguesa para quem não tem qualquer ascendência portuguesa. São muitas as pessoas que sonham ter um passaporte português e não tem nenhum familiar, nenhum ascendente português. Por este motivo este vídeo pode interessar um grande número de pessoas. Interessa desde logo a quem pensa vir para Portugal, interessa a quem mora em Portugal e interessa também a quem já morou em Portugal. Vamos ver de seguida em que termos. Houve algumas alterações recentes na lei. A lei anterior exigia um período mínimo de 6 anos para que as pessoas pudessem requerer nacionalidade portuguesa e esse período foi reduzido de 6 para 5 anos. Ou seja, quem mora em Portugal legalmente há mais de 5 anos ou há pelo menos 5 anos pode requerer nacionalidade portuguesa. E notem que eu disse legalmente, porque muitas são as pessoas que me contactam e dizem eu moro em Portugal há 10 anos, eu posso obter nacionalidade portuguesa? Bom, infelizmente nem todas podem. Porquê? Porque temos que contar apenas o período que essas pessoas vivem legalmente em Portugal. Dizia eu que este vídeo pode interessar também a quem já morou em Portugal. E porquê? Porque uma das alterações da lei reside no facto de, agora a lei não exigir um período de 5 anos seguidos. Ou seja, os 5 anos que vos referi podem ser contabilizados, estando nós como estamos em 2019, podem ser contabilizados desde 2004 até 2019. Ou seja, o período dos 5 anos vai ter que ser analisado à luz dos últimos 15 anos. Dou-vos o seguinte exemplo. Se vocês tiverem residido, suponhamos, de 2010 a 2015, podem requerer nacionalidade portuguesa? Poderão sim, se vierem agora para Portugal. E por isso eu dizia que este vídeo pode interessar a quem está no Brasil. Portanto, se vierem agora para Portugal e estiverem a viver legalmente, podem dar entrada do pedido. Repito, isto é um exemplo. Se vocês tiverem vivido, suponhamos, de 2010 a 2015, e tiverem saído de Portugal, tiverem ido embora em 2015, mas se voltarem agora e se, no momento do pedido, estiverem a viver legalmente, podem então obter também nacionalidade portuguesa. Posso dar ainda outro exemplo, porque este período não tem que ser seguido. Eu disse de 2010 a 2015, mas poderia ser, suponhamos, de 2010 a 2012, de 2014 a 2016 e de 2018 a 2019. Portanto, o período não tem que ser seguido. Os 5 anos podem ser vistos à luz, como disse, nos últimos 15 anos, ainda que de forma seguida ou de forma interpolada. Não tem que ser seguidos. Deixem os vossos comentários no vídeo. Se quiserem mais informações, podem enviar-me um e-mail. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o canal. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau.